Nós somos os cantores do rádio Olá amigos, bem-vindos Estamos de volta para apresentar mais um episódio de Histórias do Rádio No canal Forró, no Varandão da Casa Grande Sempre relembrando os grandes músicos, compositores, intérpretes e apresentadores O arquivo do forró, brega e samba Com fatos e retrospectivas históricas, daqueles que fizeram nossa alegria nos anos 50, 60, 70, 80 e 90 Vamos falar de saudade, eu hoje estou para chorar Vamos falar de saudade, eu hoje estou para chorar Apresentação, Tiago Abrantes Produção, Rafaela Alves Edição, Rodrigo Mendes Vietas, Perfelino Neto Do programa, Memória, do Rádio Diferente da morena dos olhos pretos, Clemilda E da princesinha do forró Anastácia, esposa de Dominguinhos Inês Caetano de Oliveira foi pioneira Dentre essas, detentia a maior extensão vocal Filha de Mané Ceresteiro e caçador nas horas vagas A menina Inês tinha todos os cuidados do pai como filha única de mulher Mas os ciúmes do pai não impediu que a menina Inês cantarolasse pelos serviços de difusora de circo No início dos anos 40 em São Vicente de Ferre Nascida em 16 de novembro de 1935 Inês Caetano de Oliveira, nossa querida Marinês Tem um rico material tanto em sua discografia quanto em horas de entrevistas E com esse vasto material selecionamos apenas os fatos mais relevantes Mas deixamos aqui na descrição desse vídeo Algumas entrevistas na íntegra para quem quiser conferir Em suas entrevistas concedidas tanto a Oswaldo Travassos quanto a Perfilino Neto Marinês fala do seu nome de batismo e de sua infância com sua família E de como começou sua carreira Ela também fala de seu casamento e divórcio com Abedias Filho E dos ciúmes de Dona Helena, esposa de Gonzagão, para com ela Ouçamos Inês Caetano de Oliveira É o verdadeiro nome de uma cantora brasileira Nascida em São Vicente de Ferre, estado de Pernambuco Com esse nome, Inês Caetano de Oliveira Nem os pernambucanos identificam Marinês A maior intérprete que já teve o baião, o chachado e o coco Depois rotulados como forró Sua primeira canção gravada se deu em 1956 Cantando em dupla com Luiz Gonzaga Figura surpreendente a cada apresentação no rádio, circo ou por onde passava Marinês veio do tempo do serviço de alto-falante Seus discos tanto tocavam no rádio Quanto nos projetores de som instalados por todo o interior brasileiro E foi graças a esta divulgação do disco, rádio e serviço de alto-falante Que Marinês influenciou e conquistou gerações que continuam apreciando seus antigos sucessos Vou começar pelo seu nome Meu nome é Inês Caetano de Oliveira Marinês, adotada Marinês Artisticamente Marinês Suagente Mas por que Marinês? Como surgiu Marinês Suagente? É porque quando eu fui, chegamos no Rio, eu e Abdias, meu marido E uns abombeiros Nós tínhamos que fazer um programa da Tupi E eles me deram um programa na Tupi, na televisão Tupi E ficou eu e o Chacrinha Procurando o nome Marinês, Marinês Seu Grupo Marinês Sua Banda Marinês Seu Banda Era uma confusão Aí o Chacrinha olhou e disse assim Não, Marinês Suagente Foi Chacrinha, foi o velho guerreiro Que deu esse nome Quando criança, você morava, você nasceu Eu nasci em São Vicente Ferres É uma cidade do interior de Pernambuco Perto de Macaparana Perto de Timbaú, aquele meio de mundo Aí veio pra Campina Grande Com quatro anos e alguma coisa de idade Pois é, então é uma paraibana É lógico Eu conheço tudo Mas como é que foi a história A música surgiu na sua vida lá em Campina Grande? Através de... Ouvindo Luiz Gonzaga Os discos dele E carros de sono No meio da rua Aqueles alto-falantes de circo Meu irmão, nessa época O Ademar O acostado a mim Eu pedi a papai Pra gente ir pro cinema E o papai Deixou com muito sacrifício Mas nós fomos ver Que queria assistir um filme Da convidei Papai, vamos com a gente Olha só Pra gente assistir um filme Só de passarinho Conversa de criança mesmo, né? Papai Se eu for sair de casa Pra ver passarinho Menina, eu vejo passarinho Aqui no quintal Não sei o que Depois deixa a gente ir Aí o meu irmão disse Vai papai A gente voou, voou com ela Aí foi comigo E eu não estava indo pro cinema Eu estava indo para a rádio Como na casa da gente Não tinha rádio Não tinha Sony Ou só de show de menino, né? Eu fui e cantei Meu irmão cantei Cheguei em casa No horário de cinema, né? E ganhei o prêmio E nesse dia foi Depois aí No dia seguinte Eu fui lá E fui contratada Nesse mesmo dia Eu cantei O Genevaldo César também cantou E participou do prêmio E ele disse que Até hoje ele me cobra Esse 50 mil reis Ele disse que eu carreguei O cheque até hoje Eu não paguei Agora eu não pago mais nunca Quer dizer que Foi um prêmio dividido Porque ele ganhou um prêmio Um prêmio de 100 mil reis Ele conta mais certo Porque eu nem me lembro Aí ele disse assim Pode ser até a história de Genevaldo É, pode ser É a história de Genevaldo Historiador Aí ele pegou E recebi o cheque de 100 mil reis E ele disse Eu disse que ia trocar Porque eu não sabia nem O que era cheque Tem que entender Por isso que eu trouxe Genevaldo Depois a gente conversa Essa história direito Aí eu fui E fui até hoje Não troquei o cheque E não devolvi o dele De Genevaldo Mas eu acho É bom que o dele Vai me cobrando Porque ele me cobra Na televisão Em todo canto É legal É legal Tá fazendo minha mídia Exatamente É uma forma de fazer mídia Ele é muito engraçado É sensacional Inclusive nós estamos Entrando em contato Com a produção dele Ele deverá ser Um dos próximos entrevistados Mas ele é legal Ele é muito interessante Marenês O seu encontro Com Luiz Gonzá Que na época Já era o rei do baião Como aconteceu? Aliás Há muito tempo Que ele era o rei do baião Através do rei do baião É que eu andava Querendo me encontrar Mesmo Sabe? E aí Foi Foi por acaso E não foi por acaso É o destino As coisas que tem que acontecer Foi maravilhoso Tá entendendo? Foi emocionante Foi um negócio Muito sério Foi impropriar Impropriar É Sergipe Divisa Do rio Do rio Do rio Do próprio Quer dizer Se encontraram No terreno neutro No terreno neutro Foi justamente É porque ele estava Sendo recebido Pelo prefeito Pedro Chaves Queria ser homenageado Uma praça Com o busto dele E o Pedro Chaves Já tinha me escutado Lá na cidade Cantando músicas De Luiz Sucesso Luiz Gonzaga Foi quando ele disse Olha Aqui passou Uma menina Isso foi Palavras do Pedro Chaves Cantando Tuas músicas Eu tenho sucesso Gonzaga Ele disse É eu preciso Encontrar essa menina Porque já passei Por aí Outras pessoas Me disseram E eu quero Me encontrar com ela Eu quero ouvir Não sei o que e tal Aí foi quando Pedro Chaves disse Não Você vai se encontrar com ela Foi quando Ele foi convidado Para ir lá Para apropriar E eu Fui convidada Pelo Pedro Chaves Eu quando eu digo Minha gente Eu estou dizendo Eu e marido Porque eu não saio No meio do mundo Sozinha não Bom Aí foi quando Só tinha um hotel Aquilo hotel Eram três moças Que eram dona do hotel E eles me botaram Lá em cima No primeiro andar Que só tinha Aquilo andar mesmo Não tinha outro E do lado Do meu Do quarto Que não era apartamento Não existia isso Nem suíte Nem nada Botaram O Gonzaga Do outro lado Do quarto Que se batesse Na parede A gente via lá No outro Sabe Aí foi quando Não existia uma pessoa Fazendo aquilo que ele fazia Cantando lindo Como ele Como ele sempre cantou E foi muito emocionante Quando foi de noite Na hora do show Que houve o show Eu participei do show E primeiro Primeiro O artista O artista principal Que seria ele No caso Que foi ele Que seria não Que foi ele Ele encerrava o show Então eu fui quem Fiz a abertura do show De Luiz Gonzaga E quando eu comecei a cantar Eu só cantava as músicas dele Porque não tinha outra O sucesso era dele O sucesso era dele Era dele Eu estava sobrevivendo Do sucesso dele Aí foi quando Eu terminei Que me despedi O pessoal Aí o locutor Chamou o Gonzaga O Gonzaga entrou Disse É minha gente Está tudo bom Mas acontece que Eu não sei O que eu vou cantar Para vocês Porque acabou o clima E já cantou tudo E ficou feliz E aquela festa Ele estava De uma felicidade Tão grande Do encontro A pessoa trabalhando As músicas Divulgando o trabalho dele Por amor à música Então foi quando ele Convidou a gente Eu e o Abdias Para a gente ir para o Rio de Janeiro Trabalhar no grupo dele E depois que terminamos A temporada que nós estávamos fazendo E ele também fazendo A temporada Do Colírio Bura Brasil Aí fui para o Rio Fomos para o Rio Pegamos o ônibus E fomos embora Quer dizer que esse encontro Já gerou 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 tudo o que acontece Até hoje Até hoje Mas eu acho que Eu antecipei Uma história aí Do Abdias Abdias era o meu marido Como é que foi O seu encontro com Abdias Abdias já era também Sanfoneiro Conhecido No interior da Paraíba Ele era paraibano É claro De lá de Itaperuá De Itaperuá De Itaperuá E aí eu me encontrei com ele Ele estava de férias Indo para Itaperuá Veio de Maceió Porque ele trabalhava em Maceió Na rádio difusora de Maceió E ia para Itaperuá Para fazer visita à família Foi quando ele passou Na rádio Borborema E tinha um amigo dele lá Que tinha sido diretor dele lá Em Maceió Pegou ele Para fazer umas apresentações E ele me conheceu lá E gerou Barcos Farias E gerou tudo isso Que você está vendo É Quer dizer Foi quanto tempo de estrada? O Encontro do Abdias foi com a Pena Grande Foi com a Pena Grande Foram 18 anos Quer dizer que você Ficou com Fazendo Tinha um grupo com o Abdias Era eu O Abdias Sanfonas A Bumba E Triângulo comigo Nessa época Você não tem gravado Um disco ainda? Ainda não Nada O Encontro Conhecido Gonzaga Ainda não tinha gravado Não, não tinha nada Não tinha nada Era só A gente estava caminhando Adquirindo O dinheiro Para ir para o Rio de Janeiro Para quando chegar lá Ver o que podia acontecer Está entendendo? E o Gonzaga Permitiu que a gente fosse Usando o nome dele Portando fotografias Em cinema A gente alugava o cinema Nas cidades do interior Com o filme já 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 Como é que é? Já tinha Já tinha rodado Para o povo Aí A gente reprisava Aquele filme Alugava mais barato Era o filme E o show O filme e o show Foi assim que foi Foi batalha Foi juntar um dinheirinho Para ir Era pagar o hotel De noite Quando a gente passava A noite na cidade No dia seguinte Comprar Não tinha carro Não tinha nada Era comprar o ônibus Comprar o Passagem do ônibus E ir para outro lugar Depois de ser revelada Depois de ser revelada Por Luiz Gonzaga Em seus programas De auditório No tempo do rádio AM Sobretudo da nacional Mairim de Tupi Marinês grava finalmente Seu primeiro disco individual Só que antes De chegar ao LP Ainda na década de 50 Marinês faz sua estreia Num disco de 78 rotações Contracenando com o Rei do Baião Conforme ela recorda Em mais uma entrevista Por telefone Foi a primeira experiência Em estúdio de gravação oficial Que eu fiz foi com ele Você fazia o papel de Zabé De Zabé Eu era Zabézinha E ele era O Manézinho Engraçado é que essa música Foi muito polêmica Teve muita polêmica Porque o nome do meu pai Era Manuel E o nome da minha sogra Era Isabel E eles acreditaram Toda a vida Toda a vida Toda a vida Até a última viagem Que fizeram Pensando que foi Homenagem a eles E eu alimentei Fiquei na minha Não disse que era Mas fiquei calada Agora Além de Mané e Zabé Você também teve Uma participação Não sei se anterior Ou posterior Com Luiz Gonzaga No papel de Carolina Ah sim Foi posterior Ah mas muita coisa Que Luiz Gonzaga gravou Quando eu estava No grupo dele Eu fazia coro Nas gravações dele Se você prestar atenção Você encontra a minha voz Nela só dentro Então você foi corista De Luiz Gonzaga Também fui né Eu não era corista De Luiz Gonzaga Porque eu fazia parte Do grupo Trabalhava no grupo E cantava com ele Nas gravações Ele botava junto Com o vocal oficial E me botava junto Você gravou Mais João do Vale Ou Anil da Almeida Eu gravei Olha deixa eu dizer Eu acho que Tá páreo a páreo Viu Que eu gravei De João do Vale Os primeiros sucessos Que foi Permanentamente Pisa na Fuloa Menina Nova Viúva Nova Um monte de músicas Bonitas Agora De Anil da Almeida Eu gravei Mais músicas Junina Mais coisas pra cá Recorda? Todas as músicas O Barinheiro Samba Essas músicas De São João Que assim Pra eu pegar tudo assim É muita coisa Eu tenho umas 20 e tantas A maioria foi De Anil da Almeida São as Marchinhas Juninas Marchinhas Juninas E Antônio Barros? Antônio Barros Gravei muita coisa Recorda algum sucesso dele? Gravei muita coisa De Antônio Barros Ah meu Deus É tanta coisa bela Que eu gravei de Antônio E eu vou me lembrar assim Agora É Eu estou sendo perverso Com você né Não Mas não Era boa Se você tivesse me avisado Eu estava tudo preparadinho Pra você Mas o de Antônio Barros Eu gravei muita coisa linda Coisas com mensagens Ele tinha muita coisa bonita Ele sabe fazer Agora está meio parado Mas ele sabe fazer É um dos compositores Que eu classifico Com nota mil Ele fazendo inclusive Parceria com o Cecel E Marinês sempre foi bonita Continua bonita Ah meu Deus do céu Eu até fui bonitinha Agora estou mesmo O tempo vai gastando a gente né Nada disso É Diabedias Qual foi a música De maior sucesso Que você gravou? Recorda Diabedias Diabedias Tem uma parceria dele Com o Nildo Almeida Parece que o marinheiro né Balanceiro da usina Balanceiro da usina também Parece que ele é De parceria com quem meu Deus Com o Nildo Almeida Com o Nildo Almeida né Então pronto Eu não me lembro de outra não Agora o que representou O padre Cícero Para os nordestinos O que é a que representou Não O que representa O que representa O padre Cícero É o santo dos nordestinos né É o santo Para os nordestinos É o padre Cícero Do juazeiro Está entendendo Eu acho que eu sou a outra Nordestina Que não tem um padre Cícero Na minha casa Mas eu estou falhando Eu vou ter que ter um Sabe Eu também já gravei uma música Linda para ele Eu padeci isso Do juazeiro Tom milagreiro Solou 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 Do sertão Pé no chão De caminhão Lá vai a fé Que eu já fiz uma homenagem A ele muito linda Através de Deixa eu ver Quem foi que fez essa música Não sei se foi João Silva Assim eu não me lembro Porque é muita coisa A minha cabeça É uma buchada De tão cheia Eu ia perguntar Se você também gravou Muita coisa de João Silva Gravei João Silva é muito bom Compositor Agora João Silva é o seguinte Ele é uma criatura boa Está entendendo É Mas ele se afasta da gente E porque também Os compositores Ultimamente Estão se afastando Porque não existe mais Aquele clima De anteriormente Que a gente O artista O compositor Sabia fazer Ia fazer uma música Sabia com quem ele ia gravar E sabia que daquele lagrime Ele comprava uma casa Ele comprava um carro Ele comprava Hoje não existe mais isso Não existe mais isso Porque a gente Se afastava do mercado A gente tem o que gravar Deles Muito Regravar deles Como eu vou regravar Um disco Eu vou fazer um disco De regravação Porque as músicas Que a gente Arranja Não é Igual as músicas Anteriores Então como eu tenho Muito material E muito bom De primeira Como diz o Marquinhos Mulher de primeira Eu vou regravar um disco Só com minhas músicas Anteriores Vai me dar um trabalhinho Vai Porque Eles cobram muito caro Nas edições Mas acontece que eu vou fazer Você vai fazer um trabalho Independente É Tem alguma coisa aí Pintando na área Mas eu não sei se eu quero não Eu acho que eu prefiro independente Que a gente não é independente Eu dependo de algo que acontece É dependente de todo mundo De vocês principalmente Do comunicador Do povo Quer dizer Você vai dizer independente Dependente não Porque a gente está fazendo Com o dinheiro da gente É claro Mas não é independente É um disco total Dependente de todos É na realidade Acaba ficando dependente É dependente de todos É É na independência financeira Mas é dependente total Tá louco Tá louco A gente senta muito falta De vocês todos Comunicadores Com esse respeito Que você merece O Nildo Almeida Que tem dono de rádio Também aqui em Caruaru Adeus João Alves São pessoas que a gente Que isso não sabe Nunca sai de linha Porque são pessoas Que respeitam realmente A cultura E por que o traje De Maria Bonita Que na época Era característica De marinês Não Eu nunca fui vestida De Maria Bonita Eu usava os chapéus de couro Eu fazia o seguinte Eu continuava o trabalho De Luiz Gonzaga Só como ele disse Sendo Gonzaga de saia né Mas porque a Maria Bonita Ela não vestia Aquela roupa que eu visto Era um vestidinho De brim Tá entendendo Cinturinha baixa E um chapéu de massa E eu uso chapéu de couro É diferente né É diferente Eu não vivia A Maria Bonita Fisicamente Eu vivia A história De Lampião De Gonzaga Dessa história toda Você chegou a gravar A música de Luiz Guimarães Ah gravei Luiz Guimarães Luiz Guimarães É um maranhense né Luiz Gonzaga também Gravou muita coisa dele É Luiz Guimarães Era muito bom E Caboclinho Caboclinho Que fazia parceria Com João Silva Ah esse Caboclinho Eu não conheço não Eu só conhecia mais Os compositores Os parceiros Às vezes Que disseram parceiro de verdade Ou que não fosse parceiro de verdade Como assim Por simpatia do amigo E tal e tal Eu não chegava a eles não A gente só se ligava mais No compositor Porque eles também Não chegavam pra gente não Em sua discografia Você também nos surpreende Quando você gravou música De Adelino Moreira Ayrton Amorim E Zé da Zilda Dona Fortuna Dona Fortuna é É tão engraçado essa música Mas não aconteceu nada nela não Dona Fortuna ficou como a Fortuna mesmo Eu acho que ela Ela não teve A Fortuna era só ela mesmo Não foi uma música Que repercutiu alguma coisa não Você também gravou Vamos Faxiar De Antônio Barros De Antônio Barros Aquela coisa Justamente da cultura Que ele explorou O assunto da caçada De rolinha Que no período aqui Quando tem caçada Agora eu não sei se existe isso Meu pai era caçador E papai ganhava o mato Três, quatro dias Quando chegava Chegava com Sabe assim Duzentas, trezentas Parelhos de ribaçã De rolinha Que faziam isso Hoje eu acho que é proibido Era tanta rolinha Tanta ribaçã Que às vezes nem dava pra matar De tiro Pingarda Tinha que ser de faixa E o que é o faixa? Faixa é um pedaço de madeira Enrolado com pano na ponta Bem, bem, baixando, baixando Bota a querosene Toca fogo E mata assim Faxiando Mas mata pela cabeça então? Não, ela caiu E ele espanhava e batia Com a cabeça da adicionada no chão Pela quantidade, né? Pela quantidade Era pesteado mesmo Era assim Era uma peste mesmo Esse era um tempo também Que existia o peba O peba foi antes Era do tempo mesmo Do tempo de peba Mas peba hoje em dia Por aqui De vez em quando Tem pessoas Eita, amanhã eu vou comer um peba Ainda tem Mas é rolinha E coisa difícil Eu viajando daqui pra Natal Na estrada Eu encontrei um pessoal Vendendo a ribaçã Que é a rolinha Também maior Deve ser a mãe da rolinha E eles ficam Batam, salgam Enfiam assim Num palco Ele amontoado Sabe? E vendem lá na estrada Agora você tem outra composição Vamos refungar O que é refungar? Não, é Vamos faxear Vamos faxear Ah, e tem uma outra De José Batista E Flora de Matos Vamos refungar Uma gravação feita Feita nos anos 50 Ainda na RCA Vitor Não me lembro não Estou explorando demais, né? Não, é até boa Porque às vezes é uma música Muito boa Que eu vou precisar dela E não sei Não me lembro dela Não me lembro de nome Não me lembro de nada Você também fez muito sucesso Com Maria Chiquinha Também, Maria Chiquinha Você vê que Maria Chiquinha rendeu até Pra esses meninos, né? Pro Sandy Júnior, né? É, gravaram recentemente É, regravado De autoria de Geisa Bôscoli E Guilherme Figueiredo E o bom que o coco tem O que é que o coco tem de bom? O que o bom que o coco tem É a pisada do coco, né? É a festa Porque o coco é uma festa Pra cantar coco é uma festa, né? A barroa de sapateia Batem palma, meu bem Não me esqueça Dá um bigada Que o bom que o coco tem Que isso é de Zedantas Você está com uma memória boa Você disse que não, mas... Alguma coisa Mas alguma coisa Que foi muito explorada Pelo público Que pediram Eu ainda lembro Mas que não pediu Eu esqueci E Corina, você recorda de Zedantas? Ah, Corina Pra onde tu vai Corina Pra onde eu vou Corina vai Passa pra trás Corina Onde eu vou Corina vai Essa é a festa Marilis, se havia nessa época Uma ciumada Entre você e Ângela Marlene e Miriam Não, não, não Porque era tudo Área diferente Ao contrário Nem sei se elas Prestavam atenção nisso Eu que trabalhava muito Um programa César dela em carro Às sábados Você está entendendo? Foi lá que eu conheci O diretor Da gravadora Sintes E me convidou Pra gravar Primeiro disco Que ele era violonista Era Luiz Bittencourt E Luiz Bittencourt Diz mais do Como a condição Você vai gravar Duas músicas De João do Vale Que foram os dois sucessos Foi Peba na Pimenta e Pesa na Flor Você podia dar Uma palinha dos dois? Seu Malaquias preparou Seu Malaquias preparou Cinco Peba na Pimenta Só o povo de Campina Seu Malaquias convidou Mais de quarenta Entre todos os convidados Pra comer Peba foi também Maria Benta Ai, ai, ai Seu Malaquias Ai, ai Você disse que não ardia Ai, ai Que tá bom Eu sei que tá Ai, ai Mas tá me dando uma agonia Ele me chamou e disse Menina, você Você já gravou? Eu digo, não Se você quer gravar Eu disse, quero Eu disse, quero Olha, quero E ai ele disse Pois você vai Eu digo, não Não vou em canto nenhum Peraí, fala pro meu marido primeiro Ai eu chamei meu marido Abidia Matutão Matutão Cismado da vida E Gonzaga já tinha dito pra mim Que eu tivesse cuidado Que os homens lá no Rio de Janeiro Tomavam a mulher dos maridos E aí eu que fiquei E a Abidia ficou com a violência A Gonzaga não Eu que fiquei com medo Eu não sei se a Abidia Até riu disso Mas eu fiquei com medo Aí foi quando Ele foi Chamou a Abidia E falou Marcou Nós fomos na Sintas Me lembro como se fosse hoje Ele disse Assine esse contrato Com a Com a minha caneta Que ela dá sorte Aí eu Marcou Fizemos o contrato lá Já tava batido E tal Agora você Com a condição Você só vai gravar O seu disco Seu primeiro disco Você vai gravar Porque viu Poxa, da voz Do meu jeito Não era assim Audacioso como hoje Não Eu era canhadinha Muita canhadinha mesmo Uma voz que era bonita Ele disse assim Olha Ele dizia Aí ele disse assim Olha Mas você só vai gravar Se gravar duas músicas Aqui escolhida por mim Sim Aí A Abidia Olhou pra mim Eu disse Como é a música Ele disse É Peba na Pimenta e Pisa na Flor De João do Vale Ah Eram inéditas 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 Você que foi a primeira Pessoa que gravou Essas músicas Oi Ninguém gravou Mas só do Miguel Que me fez homenagem Nesses anos aí Que gravou Parece que Pela da Pimenta Pisa na Flor Pisa na Flor Pisa na Flor Não maltrato Meu amor Um dia desses Fui dançar lá em pedreira Na rua da Golada E gostei da brincadeira Zé Caxanga Era o tocador Mas só tocava Pisa na Flor Pisa na Flor Pisa na Flor Aí Sanharó Quatro Fia Fême Viúva Nova Um monte de sucesso E de João do Vale É dessa época também Que você grava Do Gordurinha Oito da Conceição Pois é Aí que tá a história Esse Oito da Conceição É engraçado Eu fui convidada por Elba Pra fazer o Canecão com ela Isso foi na época Dos 50 anos Aí Elba tava fazendo No show dela Ela cantava Oito da Conceição E ela vem É Bahia Bahia de São Salvador Aí quando ela terminou Eu disse Quem foi que gravou isso Elba? Ela disse Eu não sei né Essa música é do Gordurinha Eu disse Quem gravou Fiz sua amiga aqui Viu Aí ela Mas também tu gravasse tudo Eu digo Mas na época Só tinha eu mesmo Minha filha Era eu que arrastava tudo mesmo Exato Todo mundo procurava mim Que é uma homenagem Que eu tô fazendo Ao pessoal A Bahia né Aos meus queridos baianos Tu sabe porque eu já fui baiana? Não sabia não Tu acredita em espiritualismo? Acredito sim Acredita mesmo? Mesmo sim Pois bem Numa das minhas encarnações Eu fui baiana Não nesse corpo Sim Noutro corpo Eu fui baiana Acho que é por isso que eu tenho Essa coisa sabe Sei lá Essa coisa apimentada Que eu tenho Eu já tô levando daqui Esse axé Esse axé Esse axé quente Marilice Mas você falou aí Em Valdeque Arthur de Macedo Nosso saudoso Gordorinha E aí você conviveu com Gordorinha Como era Gordorinha? Ele era muito engraçado Você sabe que ele era um palhaço Ele era muito amigo do meu ex-marido Do Abdias E ele tinha um cansaço enorme Gordorinha Ele tinha como se fosse uma bronquita Ele só via E a bombinha Que ele foi funcionário da Rádio Tupi Como eu fui Funcionário de carteira assinada Eu e Abdias Depois que eu saí Que fiz o primeiro sucesso Ganhei mundo Fiquei mais distante De Gordorinha E a gente só sabia das notícias Quando foi um dia Por incrível que pareça Eu tava em casa Liguei a televisão Foi na hora que ele apareceu Na televisão Enorme Ele tava tão gordo Mas tão gordo Enchado Que eu não sei o que era aquilo Que eu disse assim Meu Deus Eu acho que eu tô vendo Gordorinha Pela última vez Oito dias depois Gordorinha viajou Foi-se embora Mas ele tava enorme Pelo cansaço dele Pela situação de saúde dele Que eu conhecia E a esposa dele Tem duas gêmeas Com essa senhora Que era esposa dele Que foi pra lá E essas meninas Eu acho que são artistas São que fazem coro Eu não sei Como é que eu nem sabia Que elas eram artistas Gordorinha era muito engraçada Ele fazia assim Ai Marinês Não me faça rir Que me dói o calo Já viu A pessoa sorrindo Eu calo Ele participava Não sei se você chegou A participar do programa Varandão da Casa Grande Oxê então Eu participei Do Varandão da Casa Grande A apresentação dele Na Rádio Tupi ou Mairinque Rádio Mairinque Veiga Não Rádio Tupi Rádio Tupi Marinês Quando chegou a se destacar Também Cremilda e Anastácia Já estavam no páreo? Eu já Elas vieram tudo depois Cremilda inclusive Escolheu as primeiras músicas Em cima da minha máquina De lavar roupa Na minha casa Antes do Marquinhos nascer Foi Foi lá João Silva João Silva sabe Arrastava uma asa Pela Cremilda Nessa época Ela ainda não tinha sido casada Com o menino Com o Gesso Filho Não Ela era solteira Levou ela lá pra casa Pra passar as músicas Com ela lá Digo olha Entra você Cremilda E ele fica aí Bora ouvir lá Com o gravador Porque eu morava num Eu morava num apartamento Que era um conjugado Era pequeno Não podia se acumular Todo mundo Nem na sala Nem no quarto Tinha que dividir as pessoas Então ela pegou As primeiras músicas De João Silva lá Pra gravar Qual sua primeira gravadora E como se deu Seu primeiro contato com o disco? Olha a minha primeira gravadora Foi a R.C. Avito E o primeiro contato Foi através de Luiz Gonzaga Ele gravando Eu participava do grupo dele E aí ele queria fazer um teste Comigo de microfone de estúdio Porque você cantar pro público É uma coisa E estúdio é outra E naquela ocasião Eu não tinha maquinazinha Pra arrumar a voz De como tem hoje não Sobe E desce E limpa E melhora Não existia isso não Era todo mundo uma vez só Era o cantor No microfone O conjunto No outro microfone E o pessoal do coro No outro microfone Não tinha essa história De separar não Era tudo uma vez Ensaiava e vamos embora Se errasse Errava tudo Aí Gonzaga me botou pra cantar Mané e Isabel Foi a primeira desse Num disco dele Agora além de Isabel Carolina Você teve outra participação? Foi Que ele perguntava Você gosta de forró? Barinez, gosto E você? Eu gosto de forró Fomos arrumar os troços Foi com os filhos Arrumar os troços Foi com os filhos Eu não estou me lembrando O nome da música não Mas eu participei De outras músicas com ele E como foi a sensação Desse primeiro disco seu? Ah Maria Minha mãe quase fica louca Meu pai né A minha sogra Porque o nome do meu pai Era Manuel O nome da minha sogra Era Isabel E eu gravei Mané e Isabel E eles pensavam Que era menos inocência né Inclusive eles nem estavam preparados Sabiam nem o que era isso De artista e sucesso Essas coisas E muito menos eu Queria estar no palco cantando Lá queria saber de nada Depois foi que eu fui Acordando Tá entendendo? Fui acordando Pra história Onde era que eu estava Porque eu estava ali E tudo Mas deu trabalho Pra mim estava tudo bom Ouvintes do Memória do Rádio Nós estamos aqui Mais uma vez Com a cantora Marinês Intérprete da música Popular brasileira Que muito se destacou Na história Do nosso cancioneiro Marinês Como aconteceu Sua chegada Ao Rio de Janeiro E em que ano Aconteceu isso? Olha eu não sou boa Arquivista não viu Minha chegada lá Foi através de Luiz Gonzaga Conheci ele em Propriar Isso foi tudo Programado Tá entendendo? Na época O prefeito de Propriar Ele tinha Me patrocinado Pra fazer um show Num cinema E como ele Eu ia oferecer Pra Luiz Gonzaga Homenagem A Luiz Gonzaga Uma praça Com o nome De Luiz Gonzaga E eu não conhecia Ainda a Gonzaga Pessoalmente Ele disse Olha eu vou precisar De você daqui Alguns dias Porque o Luiz Gonzaga Tá vindo aqui Pra apropriar Pra receber Uma homenagem Nossa aqui Do busto dele E eu quero Eu quero que você Eu vou lhe apresentar Foi uma honra Foi uma honra muito grande Porque sentar na mesa Convidado pelo rei do Baião Pra almoçar com ele Eu não vou nem comer Porque eu não vou saber Nem comer perto desse E vou ficar bem estalhada E assim aconteceu E foi assim que foi O meu primeiro encontro Com o Luiz Gonzaga De noite Quando ele foi fazer o show Que oferecer a praça A ele Que ele foi fazer o show Primeiro Eu antecipei o show dele Cantando Só cantava as músicas dele Porque na ocasião Eram os sucessos dele Então era Marinês e Abdias Patrulha de choque Do rei do Baião Por que patrulha de choque? Porque a gente Acordava o povo Pro show que ele vinha trazendo Tá entendendo? Sem conhecer ele Sem ele me conhecer A gente cantava Todos os sucessos dele E dizia Gonzaga vem aí Gonzaga vem aí No mesmo cinema Que a gente trabalhava Ele trabalhava também Olha bem Aí foi quando eu Cantei as músicas Ele aí depois chegou Chegou no microfone Disse assim Eu vou cantar o que? Que acabou o clínio aí E já cantou tudo Foi muito bom Aí foi quando Ele fez o convite Pra gente ir pro Rio de Janeiro Que ele tava afim De me dar uma força Ele tava precisando De coroar uma moça Como rainha do chachado Que ele já tinha Rainha do Baião Naquela época Que era carmelhava Depois ela largou E já tinha princesinha Que era Claudete Soares E eu precisava De uma rainha do chachado E a vez foi minha Ele me ensinou Dançar o chachado Tocando triângulo Foi bom demais Aí me coroou Na rádio Marenquevega Marinês Já que você recordou O repertório de Luiz Gonzaga Você seria capaz De recordar alguma coisa? Minha vida é andar Por este país Pra ver se um dia Descanso feliz Trazendo recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos Que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação Lá uê Lá uê Lá uê Lá uê E a saudade No coração Aí Gonzagão Marinês, você chegou A integrar O grupo Luiz Gonzaga E seus cabras De tudo que foi revista Uma audição Daquela época Era audição Daquela hidroscópio Depois se eu me lembrar O nome do programador Eu digo pra você Ele me botou pra cantar chorinho Rádio Nacional Rádio Tupi Você cantava chorinho Era meu amigo Olha isso Deu uma confusão Eu não tenho culpa não Porque foi ele que fez isso Ele me ouviu cantar chorinho E aí Ademir do Fonseca Virava o rosto pra mim Quando eu passava Eu inocente Ela tava sabendo de nada Nem tava pensando em sucesso Nem pensando que eu tava Fazendo alguma coisa O húmer Era que tava me botando pra cantar E eu cantava E o povo achava Que eu cantava muito melhor Que ela Sei lá Na ocasião Sabe E ela começou a ficar Com a cara feia pro meu lado Passava por mim assim No corredor da Rádio Tupi E não me olhava não Aí quando foi um dia Eu disse o Gonzaga Você acha que você tá fazendo Mal pra alguém Ele deu uma risada Disse não Eu quero saber O que é que você sabe fazer Melhor Que é pra eu botar você pra fazer Aí depois voltou Eu fui cantar O baião mesmo Que é a minha coisa É a minha praia mesmo E nasci pra isso Ninguém sabe nem dessa história Eu acho que eu não contei isso Nem em revista Tá entendendo? Que eu comecei cantando chorinho Brasileirinho Eu cantava brasileirinho O dobro O dobro depressa dela Dá uma palhinha aí de brasileirinho Não me bota esse fogo não Por favor É a época de fogueira Mas me entrivesse Mas a academia de fonseca A essa altura O brasileiro quando é do choro É entusiasmado Quando cai no samba Não fica abafado É um desacato Quando chega no salão Não há quem possa resistir Quando o chorinho brasileiro Faz sentir Ainda mais de cavaquinho Com o pandeiro E o violão na marcação Não há quem possa resistir Quando o chorinho brasileiro Faz sentir Ainda mais de cavaquinho Com o pandeiro E o violão na marcação Agora depois eu faço Como ele tem que ser E o tico-tico no fubá? Não Tico-tico no fubá Eu não cantava Pedacinho do céu Sei que me amas Cor grande Amor Fervor Não me lembra Então assim O pedacinho do céu Mas eu canto O pedacinho do céu E de Norá? Não De Norá eu não conheço Não conheço Carinhoso Carinhoso Eu reagravei Eu reagravei Eu não descobriu Eu gravei Em homenagem a Peixiguinha Eu estava nessa época Eu estava em Campina Grande Que eu me separava Do Abdias E eu estava assim Dando Tudo aquilo que eu tinha Ter feito antes Quando eu era solteira Que não fiz Aí eu estava querendo fazer Depois que me separei dele Eu me desquitei dele Para o bem dele Para o meu bem Então eu fiz uma homenagem A Peixiguinha E cantei Carinhoso Fiz no disco Eu tenho gravado Num disco meu Então você não tem Minha coleção toda Pois é Marinês E como era o rádio carioca Nesse tempo Que você chega ao Rio? Era muito bom Era do tempo Das cantoras do rádio Eu tive assim O prazer De conviver com a Emelinha Com o Dalva de Oliveira Com o de Cia Batista Com o Linda Batista Com Carmélia Alves Com esse povo todo Com o Marlene Tá entendendo? Recém chegada Na minha, né? Aquela matutinha Lá no cantinho da parede E a Dalva de Oliveira Tinha uma verdadeira Adoração pelo meu trabalho Ela tinha uma filha E eu tinha feito Uma temporada Para São Paulo Quando eu voltei Encontrei debaixo Da porta do meu apartamento Um convite Era o convite De aniversário Da filha dela E ela me convidando Para ir para a casa dela Comemorar Partiu o bolinho E o presente que ela pediu Para a Dalva Um triângulo Porque eu tocava triângulo Tocava ou não toco, né? Não só triângulo Como também outros instrumentos Não, eu toco triângulo Assim, agogô Só mais a percussão De forró Marinesse Qual foi a receptividade Do público da época Ou mesmo da imprensa Pelo fato de você Surgir cantando um gênero Que até então Estava mais ligado ao homem Olha, fui muito discriminada Foi aquela história Quem não sabe fazer nada Canta forró Já disseram isso Na minha cara uma vez Quem não sabe fazer nada Lá no Nordeste Canta baião E não respeitaram nem Gonzaga Porque não foi na frente dele Mas eu achei ruim Tá entendendo? Não gostei não Eu tenho pavio curto Eu falei assim Vocês não respeitam nem Luz Gonzaga Que é o cantor do Brasil É ele Porque cantar para o Brasil Não, cantar para o Nordeste Onde está o homem do campo Decantar as necessidades Do homem do campo Foi ele que levou Seu doutor O nordestino Tem muita gratidão Pelo auxílio do sulista Nessa cerca do sertão Majotou uma esmola Para um homem que é são Ou lhe mata de vergonha Ou vici o cidadão Quem canta uma coisa dessa Tem que merecer respeito E eu ficava na minha Eu digo Esse negócio não vai dar certo Chamei meu marido um dia Disse assim Vamos embora Voltar para o Norte Ele disse não Não vamos não Mas eu queria ir Eu não estou aguentando Isso aqui não Eu dizia para ele Não estou aguentando Isso aqui não Sabe Eu fiquei muito assim Eu sentia O Gonzaga começou Vamos criar uma indumentária Para você Eu lá sabia que diabo Era indumentária Meu amigo Eu sabia que eu tinha que Entrar no palco vestida Agora que tivesse uma coisa Especializada assim Sabe Direcionada para o meu trabalho Eu não sabia Aí ele disse Vamos botar você Como mulher rendeira Aí lá eu me danei No meio do mundo Para comprar renda E acha comprar bico De lá do Ceará mesmo Comprei peças e peças E peças e peças Arranjei uma costureira E emendou tudo Tudo para fazer um vestido Para mim Eu tenho uma foto Desse evento Que foi Boudas de prata Do teatro Em Belo Horizonte Quer dizer que nessa época Não havia televisão Mas Luiz Gonzaga A essa altura Já estava preocupado Já com visual Já com visual E depois foi que eu Tomei a iniciativa De me vestir de couro Com couro estilizado E aí foi quando ele disse Sim Agora você é Luiz Gonzaga De saia A cangaceira A cangaceira Marinês A essa altura Só nos resta Deixar aqui Nossos agradecimentos Ótimo Tá Olha um abraço Muito grande Para esse menino Um abraço Todo pessoal Essa equipe toda Da rádio Que eu sou saudosa De tudo da Bahia Porque a Bahia Já me deu Muita Muita alegria Muito prazer Muita alegria Muita alegria Assim De eu sair Como Sair de um palco Da cidade interior Por aí Itajuipo e Tororói Também Tapetiga Pere Santana Vitória da Conquista Itabu Nesse meio de mundo Todo E saia do palco Como se fosse Uma estrela De primeira grandeza Antes de ir para o Rio de Janeiro Muito obrigada